No vídeo de hoje a gente vai mostrar a colheita do girassol batateiro, vamos conferir. Bom pessoal, aqui está o tupinambo ou girassol batateiro, vocês já podem imaginar porque eles são girassol batateiro, as flores lembram do girassol, mas eu acho que lembra mais o margaridão amarelo, girassol mexicano, porque ele é bem ramificado e as flores lembram mais, essa planta. Então o nome científico do tupinambo é Heliantus tuberosos, é um tubérculo que a gente pode consumir, é muito indicado para quem tem diabetes, porque ele é rico em inulina, e a inulina é um tipo de um carboidrato que não é digerido pelo corpo, então ele não contribui para aumentar a glicose, por isso que é indicado para quem tem problemas com diabetes. O seu tubérculo tem um sabor suave, nada forte, a pele é bem fina, então é só lavar mesmo com uma escovinha ali, vai fazer diversos pratos, só não pode consumir em excesso, porque ele causa gases, né, então consuma com moderação aí até o corpo se acostumar, né, então ele controla o açúcar no sangue, previne anemia, combate à prisão de ventre, fortalece a humanidade, né, rico em vitaminas, é uma planta realmente bem interessante para a gente estar consumindo, né, para a gente incluir no nosso cardápio, e aqui a gente até plantou, né, batata yacon, como vocês podem ver aqui do lado, entre o tupinambo, né, e a gente vai mostrar daí, fazendo a colheita, então vocês podem fazer diversos pratos com ele, ele é muito conhecido, mais lá para a Europa, né, mais consumido em alguns países ali na Europa, ele é nativo das Américas, tá, da América do Norte, ele é, ele foi difundido daí, né, para os outros países, ele é até conhecido como Alcachofra de Jerusalém, por seu sabor, né, lembrar de Alcachofra, então, pessoal, é, para quem não conhecia, a florada aí, né, do girassol batateiro, tupinambo, tupinambá, Alcachofra de Jerusalém, né, são diversos nomes aí, essa é a florada, então é muito interessante aí, para quem é apicultor também, né, isso é bom para as abelhas, e ele rende demais, como vocês vão ver, agora aqui na colheita, né, vamos lá. Gente, hoje vamos falar sobre batata. Aqui, ó, nós temos batata e a com, ela está começando a soltar a flor, na hora que acabar a flor dela, aí é a hora de colher, daí começa a murchar as flores, a flor e as folhas, vai murchando. Aqui, ó, aonde vocês estão vendo, essa aqui já está seca, é batata, e essa é batata e a com, e essa aqui é girassol batata, portanto, é que já secou, ela dá uma flor muito maior, dá que nem um girassolzinho, vocês vão ver no vídeo aí, que é a flor desse daqui, que é o girassol batata, agora bem aqui. Ó, não deixa de ser um tubérculo também, esse daqui é o gegibre, vai estar junto aqui, ó, com tudo que é negócio de, que dá na terra, tudo que é batata. Aqui, desse lado, é um açafrão, eu tenho mais lá para baixo, é que aqui eu plantei junto. Ali, ó, é batata roxa, mais ali na frente. Mandioca de novo, batata roxa, já colhi um pedaço aqui, ó, nós já colhemos um pedaço aqui, e já plantamos aqui também, ó, fiz umas oleiras aqui, ó, essa daqui, é meu filho que vai pular o tipo de batata que é essa daqui, ela é roxa, mas que batata gostosa que é essa daqui, ó. Eu fiz quatro oleiras daqui, está recente, por isso que está vendo ela assim, porque isso daqui está com, acho que, umas duas semanas que eu fiz aqui e plantei. Então, aqui, mais para cima também, fazer umas oleiras, plantar outro tipo também de batata. Então, fizemos um campinho aqui assim, só de tubérculo, tudo que é para o mar da terra. Menos batata normal, que não plantamos, mas ainda vamos plantar também. Então, agora vamos mostrar para vocês lá a colheita do girassol batata. Até aqui no meio, ó, tem um pé de amendoim aqui que já está na hora já de te apanhar. Ele tem vários pés por aqui também. São amendoim gigantes esses aqui, acho que quase ninguém tem deles. Eu tenho deles do branco e do vermelho, mas são gigantes. Mas aí nasce, a gente vai cunhar o amendoim e fica alguma faba, e acaba nascendo por aí. Então, vamos lá. Tirar esse amendoim daqui para arrancar aqui. Olha para vocês verem, ó. Ele vai dando aqui, ó. Conforme ele vai lastrando, ele vai dando o amendoim aqui no pé. Olha, olha para vocês verem. Ainda não está na hora de colher ele. Olha cada baga gigante. Ó. Bom, vamos no principal, colher o girassol batata agora. Meu Deus. Olha. Que maravilha. Ainda fora o que está aqui na terra, junto com o amendoim e tudo. Nossa, quanto. Meu Deus do céu. Gente, vamos pôr aqui no claro, que aqui está pegando sombra, para vocês verem. Nando, quer ir tirando daqui? Eu vou tirar o restante dele que está ali para nós ver quanto que dá um pé. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vixe, está fundo aqui, deixa eu tirar as suas aqui primeiro, olha para onde vai ir, e aí E aí põe o ar junto com aquele lá para nós ver quanto que vai dar tudo, né? Nossa, vai embora, tá louco, olha aí, nossa, o negócio que produz muito, meu Deus, muito bom, nossa, tá indo para baixo, olhe, é para ver isso, Quanto produz um pé então desse aqui, mais de três quilos, tudo mais. Olha aí, está indo para lá, aqui ainda está indo para baixo. Olha aí, muito risoma, nossa senhora, olha isso, nossa que produção. Meu Deus, não para, olha aí, olha aí, eu acho que ele já, agora aqui já está começando e outro mesmo, olha aí, gente, 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 espera aí, deixa eu com esse do lado de cá, olha aqui que tem bastante, olha aí, cortei, está indo até para fora do canteiro, parece, nossa senhora, olha aí que isso, está chegando perto da batata yakun já. O louco produz mais do que mandioca. Olha aí, pelo tamanho, aí, pode deixar eu juntar esse aqui com aquele lá, que é de um pé só, pan-ray bem, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.